Caríssimos irmãos presentes aqui na paróquia de Nossa Senhora de Fátima e todas as pessoas que nos acompanham através dos meios de comunicação da nossa Fundação Nazaré de Comunicação, meios que são instrumentos da nossa arquidiocese para a evangelização. E daqui quero saudar todas as pessoas que ainda se encontram em suas casas, e que acorrerão para a grande procissão das velas, a procissão luminosa, desta véspera da festa de Nossa Senhora de Fátima. Todos sejam muito bem-vindos a estas manifestações de piedade, manifestações de carinho com Nossa Senhora, porque certamente no coração de todos os que participam desta festa, existe uma resposta à pergunta feita aos pastorinhos e que este ano se repetiu nessa trezena de Nossa Senhora de Fátima. Quereis oferecer-nos a Deus? Nosso Senhor está provocando a cada um de nós. Na realidade, Ele quer perguntar sobre os nossos propósitos, o que nós queremos na vida. Eu quero começar essa reflexão com vocês, recordando que São Paulo, na Carta aos Coríntios, ele disse assim, que durante muito tempo, as pessoas quiseram chegar a Deus através da sabedoria humana. depois o que Deus fez para convencer de loucura essa sabedoria humana, Ele mesmo desceu, Ele veio até nós para salvar-nos através do mistério da cruz de Cristo. O próprio São Paulo, na Carta aos Efésios, diz isso de uma forma muito bonita. Aquele que desceu e Ele veio até nós. E tantos trechos da Escritura nos ajudam a entender isso. Ele tomou a nossa condição humana, menos o pecado, participou de tudo que é nosso e quando Ele, na ascensão que celebramos hoje, voltou para o céu, abriram-se as portas, escancararam-se as portas do céu. A nossa vida, nesta terra, tem um destino, a felicidade eterna, porque alguém que tem um corpo como o nosso, que foi glorificado na sua ressurreição, esse alguém já chegou até lá. A porta está aberta. Tanto que Ele mesmo diz no Evangelho de São João, eu sou a porta. Quem acreditar nele pode saber que pode passar por essa porta. quem acolher nosso Senhor Jesus Cristo na fé, pode passar por essa porta. E hoje ouvimos duas narrações, finalzinho do Evangelho de São Lucas e o início dos Atos dos Apóstolos, e essas narrações contam exatamente essa subida de Jesus. Ele conversou com eles, entregou-lhes uma missão, serem testemunhas suas, por todas as partes, até os confins da terra. Depois Ele se elevou, voltou para o céu, apareceram aqueles dois anjos, perguntaram, o que é que vocês estão olhando para o alto? Esse mesmo Jesus um dia vai voltar, e diz o finalzinho do Evangelho que ouvimos hoje, prestem bem atenção, voltaram para Jerusalém cheios de alegria. Nossa vida cristã não é uma vida de saudade, que pena o Senhor não está conosco, que bom se eu tivesse vivido no tempo de Jesus e os seus apóstolos, que bom se nosso Senhor me fizesse uma aparição, dali para frente, guardem bem o que eu quero dizer-lhes hoje, dali para frente, da ascensão de Jesus e o envio do Espírito Santo, que comemoraremos na próxima final de semana, dali para frente, está em nossas mãos, a responsabilidade de mostrar Jesus aos outros, como aos discípulos, muita gente hoje diz a cada um de nós, quero ver Jesus, queremos ver Jesus, onde ele se encontra? Já viram a seriedade com que a igreja proclama a palavra? Palavra do Senhor, palavra da salvação, já prestaram atenção neste sírio pascal aceso durante esse tempo de Páscoa, para dizer que ele é luz para todos os homens e mulheres de todos os tempos? Tomem consciência do que vocês responderam agora mesmo, o Senhor esteja convosco, ou seja, ele está no meio de nós, você entra aqui na igreja de Fátio e olha para o altar, tudo converge para cá, agora mesmo o pão e o vinho postos aqui sobre o altar serão consagrados corpo, sangue, alma, divindade de nosso Senhor Jesus Cristo? Não só isso, tudo o que vocês fizeram é o menor dos meus irmãos e amigos que estão fazendo, o tempo todo eu posso encontrar e fazer o bem a Jesus? queridos irmãos e irmãs, ele está conosco, ele diz eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos, ele está conosco, é por isso que você veio aqui, é por causa dele, e ao sair de cada missa, você tem que levar aquilo que encontrou aqui, a palavra eucaristia, a comunidade reunida, a força do anúncio do evangelho, cabe a você, cabe a nós todos juntos, levarmos esta boa notícia às outras pessoas, alguém que nos encontra saindo da missa, precisa ver em nós um testemunho vivo, verdadeiro de Jesus Cristo, de lá para cá e até o final dos tempos, temos muitas formas de comunicar o evangelho aos outros, a mensagem da igreja para esse dia mundial das comunicações sociais, é tão interessante, as redes sociais, vocês sabem quantas pessoas aqui, certamente tem contatos com essas redes sociais, com esses poderosos meios que estão à nossa disposição, pode servir para acabar com a vida de uma pessoa, com a fama de alguém, mas pode servir para que a boa notícia se espalhe, o meio em si ele é bom, depende do uso que nós fazemos, conheço muitas pessoas que utilizam magnificamente para evangelizar essas redes sociais na internet, é um jeito de levar o evangelho, mas talvez você vai dizer assim, mas eu não sei usar esses meios, hoje nosso senhor nos dá uma possibilidade de reconhecer o valor de um meio de comunicação da bondade e da ternura de Deus, como tem dito o Papa Francisco, as mães, sinais da ternura de Deus, Deus que tem esses traços de maternidade, de bondade e as mães, hoje no dia das mães, você mãe, pode ser esse sinal de comunicação de Deus para os outros, muito mais do que todos esses meios, o testemunho, o carinho, a misericórdia, o perdão, recordei de novo de um fato contado pelo conhecidíssimo Padre Léo quando era vivo, ele lá em São Paulo, em Taubaté, ele passando de carro, viu uma senhora com uma sacola muito pesada ofereceu carona, perguntou onde é que a senhora vai, ah seu padre, eu vou a penitenciária, é mesmo? Vai visitar alguém? Não padre, é meu filho, ele cometeu um crime e está preso, e eu morava a 400 quilômetros daqui, sabe o que que eu fiz seu padre? Como meu filho está preso? eu vendi a minha casinha lá, comprei um barracão aqui, só para fazer comida para meu filho, para ele não comer a comida da prisão, padre Léo comentava comigo, dizia, Roberto, é entranha de bondade, não via nenhum pingo de julgamento do filho que tinha cometido um crime, é a bondade de Deus que nós podemos manifestar, querido irmão, querida irmã, isso está ao nosso alcance, mas Deus tem ainda um jeito de comunicar o seu amor, dentre tantos, o grande João Paulo II, disse que Nossa Senhora estava presente naqueles dois grandes momentos, primeiro era só ela, anunciação, dois grandes momentos da ação de Deus, depois estava presente aos pés da cruz, e houve um terceiro momento, quando a igreja saiu a vida pública do Pentecostes, Nossa Senhora estava ali, e ele disse, a Virgem Maria acompanha a igreja, e continuou, escutem isso olhando para a imagem de Nossa Senhora de Fátima, continuou presente na igreja, acompanhando a sua peregrinação da fé, através de muitas manifestações, a Virgem Maria, Nosso Senhor deu o privilégio de se manifestar muitas vezes, é bom observar, quando alguém me perguntou assim, o Senhor acredita nessas aparições de Nossa Senhora em Fátima ou Lourdes? Porque vocês sabem que isso se chama revelação particular, nenhum cristão é obrigado a acreditar numa revelação particular, mas se eu olho para as histórias de Fátima, quem não acreditar só está perdendo eu lia um artigo do padre Zezinho nesses dias ele falava assim como é que aquelas três crianças que não sabiam nada da história podiam pensar em comunismo em revolução russa sabiam de nada como podiam imaginar na sua limitação na sua pobreza história de guerra mundial que depois veio realmente uma segunda guerra que entendiam elas de natureza de sol de não sei quanta coisa e o convite de Fátima continua sendo válido chamado a conversão e a oração a frase que eu vi eu li essa semana do padre Zezinho ele dizia assim vamos dar uma chance ao convite de Deus ao invés de botar nossa cabeça complicada vamos dar uma chance ao apelo de Deus e aceitar o grito pela conversão e pela oração vamos aproveitar esse meio de comunicação privilegiado que é a presença de Nossa Senhora na igreja e da nossa resposta orem de novo para a imagem de Nossa Senhora a pergunta da festividade deste ano vocês querem se oferecer a Deus a imagem é uma imagem mas diante do apelo de Nossa Senhora cada um de nós dê nessa Santa Missa a sua resposta e seja positiva seja um sim cada um na sua idade na sua vocação desta chance a Deus ao invés de beber o indiferentismo relativismo sei lá quantas coisas que estão por aí hoje vamos nadar contra a correnteza diante do mundo que nega as verdades da fé você veio aqui você tem alguma coisa diferente por isso você pode ser testemunha das coisas que nós vimos e levar essas realidades a muita gente silêncio de reflexão para guardarmos o que meditamos hoje a hora